Notícia urgente, a polícia cumpriu na manhã de hoje mandados de prisão na casa de quatro jovens. Esses quatro jovens, alvo da polícia hoje, são acusados de estupro. Atenção, eles estavam usando uma plataforma na internet para aliciar meninas menores de idade e ainda compartilhavam conteúdo pornográfico entre eles. Os computadores desses presos também foram levados pela polícia, vão passar por perícia agora na investigação. A gente vai ao vivo para a porta do DEIC, lá está o repórter Marco Pagetti com as informações para a gente. Bom dia, Marco. Oi, Felipe. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto. Informação exclusiva aqui no Primeiro Impacto. Os policiais aqui da DEIC foram a campo, como você bem disse, quatro mandados de busca e apreensão e prisão sendo cumpridos. Um dos presos, inclusive, já chegou aqui na delegacia. E a segunda investigação, esses quatro formavam aí uma quadrilha especializada em aliciar meninas para cometer o estupro contra elas. Ainda a segunda investigação, como eles agiam? Eles usavam uma plataforma de conversas aí digitais, muito utilizada em jogos online, por jogadores que querem conversar entre si e aí iam atrás das vítimas, sempre mirando em meninas menores de idade, que têm problemas na família, que querem sair de casa ou até mesmo que sofriam de depressão. Pois uma dessas vítimas chegou a ser aliciada, uma menor de 12 anos que saiu de Santa Catarina, veio até a capital, São Paulo, e ficou na casa de um desses suspeitos, que dizia para ela largar a família, vir morar aqui com ele, que aqui ela seria melhor tratada. Pois bem, na casa de um desses suspeitos, a investigação apontou que essa menina foi abusada pelo menos duas vezes. E tudo foi registrado com câmeras do celular e compartilhado entre esses quatro suspeitos. Essa menina foi resgatada pela família apenas 15 dias depois do desaparecimento. O crime aconteceu em agosto do ano passado e aí desde então iniciou-se a investigação, agora o cumprimento do mandato. Esse preso, o Gabriel, que chegou aqui agora há pouco, ele teve também o material dele apreendido, né? O computador, monitores e tem uma prisão temporária contra ele de 30 dias. Os outros três suspeitos, um deles, em Bauru, já está preso há 15 dias e outros dois foragidos. Inclusive, Felipe, um desses suspeitos, os avós dele estavam em casa. Tanto a avó quanto o avô foram conduzidos aqui para a delegacia e disseram que querem colaborar porque não acreditam numa situação como essa que o neto deles poderia ter cometido. mas, segundo a investigação, ele participou também dos crimes, principalmente desses cumpridos investigados aí pela Polícia Civil aqui em São Paulo, Felipe.